Salve, salve, família e nobre! Hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês E como vocês estão aí do outro lado da telinha? Hã, hã, hã? E seguinte, rapaziada, como vocês sabem Eu ganhei uma moto de aniversário, mano Quando eu completei 19 anos, eu ganhei a moto dos meus pais Uma moto que eles tinham, mano, há muito tempo Essa moto é de 2005, mas o modelo dela é de 2006 Então, mano, essa moto tem já um bom tempo E era do meu pai, passou pra minha mãe Aí, hoje eles decidiram que eles me deram, mano Eles me deram, mas não é tudo mil maravilhas Agora é a parte chata que a gente tem que fazer Que é transferir a moto, que é botar a placa nova Tem que fazer um milhão de coisas, tá ligado? Então, hoje a gente vai fazer toda essa correria Que é meio chatinha, mas, mano, tem que ser feito Pra enganar tudo no meu nome, pra ser a coisa mais rápida do mundo, tá ligado? Então, mano, já tô com o documento dela aqui Aqui nós já montamos o documentozinho dela E a gente vai já começar a fazer todos os trabalhos E família, eu tenho muitos projetos pra fazer nessa moto Muito, mano, muito Desde menino eu já pensava em ter uma moto E agora eu vou poder completar tudo que eu tinha à vontade Tudo, 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 tudo Ai, eu tô tão feliz, mano Tão feliz, tão feliz E uma das primeiras coisas que eu vou querer fazer É trocar, mano, uma chave da moto, tá ligado? Fazer uma personalizada Sim, ela tá boa Mas, mano, desculpa a bagunça Tá tipo uma bagunça enorme Mas, olha aqui a chave Quero mudar esse aqui, tá ligado? Mudar o cordão, mudar um monte de coisinhas Então, vamos fazer toda a correria hoje Pra não ter trabalho pra amanhã Daí a gente já vai andar com a moto Já pode fazer tudo Vamos, partiu Quarto É nóis Vídeo novo todo dia Rajado Senta 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 A gente compra ela Mas não vai ter tipo um valor Vai ser dado, tá ligado? A gente tem que assinar Eu não posso ter nenhuma rasura Tem que colocar certinho Então, agora eu vou tirar da minha mão Respirar e fazer as minhas assinaturas Espero que não dê nada de errado Rapaziada, terminei agora de assinar os papéis Já mandei pro amigo nosso Pra ele poder resolver tudo que tinha que resolver Graças a Deus Vai dar certo Eu transferir essa moto Só que, mano Eu tenho 30 dias Pra poder ocorrer tudo Se dá algum B.O. Atrasar alguma coisa, mano Eu perdo a minha carteira de motorista Sim, galera Eu posso perder a minha carteira Mas, Deus, é bom Não vai acontecer nada de ruim A gente vai conseguir E, mano Eu tô louco pra não rolar Desligar a moto Mas eu ainda não vou sair com ela Porque a carteira não está na minha mão Ela tá no correio Já foi feita a gráfica Já foi feito tudo Então eu não posso sair com ela Mas nada me impede De eu ligar aqui em casa E andar aqui no quintal de casa Tá ligado? Nada me impede Então, isso que eu vou fazer Galera Aqui tá a minha motinha Minha 150 2005, 2006 Na verdade, né, mano 150 cilindradas Tá, tipo assim, mano Ela não é 100% nova Mas ela tá impecável, tá ligado? Ela tem algumas marquinhas Da idade dela Mas isso a gente vai ir a consertando E como já fazem dias Que ela tá aqui em casa E tá pegando poeira Porque, mano A casa é normal ter poeira Eu vou passar um paninho húmido Só pra tirar esse grosso por cima E começar a montar Tudo que eu tenho que fazer Novos projetos Trocar Eu quero colocar freio a disco Eu quero colocar Pernil de liga leve Mano, quero fazer muita coisa Muita coisa com ela Então, calma aí Que eu vou pegar um paninho Pra passar nela aqui Pra tirar o grossinho de poeira E vou dar um roleisão com ela Aqui no meu quintal Mano, nesse quintal brabo, velho Mano, eu não achei pano Então vai ter que ser no papel mesmo Como que é mais no tanque Ali no retrovisor Já é, acabou Vamos passar aqui, mano Papelzinho Pra ela ficar lindinha Pra ela tirar essa poeirinha Pra não ficar nela, mano E como é moto Tipo assim Pra mim é nova, tá ligado? Eu sei que vou tentar Passar um paninho nela Pra ela sempre ficar limpinha E nunca dá problema, mano Porque moto bem cuidadinha Nunca dá problema Ah, moleque doido Nossa, mano Tá ficando muito linda, velho Que isso Tenho muito projeto com ela, galera Muito, 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 muito projeto E eu tenho que achar um nome Pra dar pra ela Eu não sei Porque eu já vi no YouTube Que tem a Startinha Tem a Pop 100 Eu queria dar um nome pra ela Diferente Um nome meu, tá ligado? Ou que vocês também Dêem questões Que a gente pode criar, né? Então chegou a hora Da gente pegar Com o próprio Colocar na cabeça E dar um rolezão de moto, mano Nossa, eu tô com muita vontade Então vamos fazer isso agora Galera, acabei de pegar Meu capacete Vamos dar nosso primeiro rolê De moto Dentro de casa Porque como eu falei Mano, eu tô sem carteira De motorista ainda Tá na gráfica Já foi postada, tá ligado? Então chega daqui Dois, três dias No máximo Já que minha carteira Não chegou ainda O que foi, Thiago? Foi, Thiago É, tão contorado Eu vou babar Oxi Chegou babar, mano O que que é o plano? Seguinte A minha carteira Tá no correio ainda E eu tô louco Mandar de moto Mas eu não vou sair na rua Porque eu não sou tonto Você vai infringir a lei É isso que eu tô pensando Vou andar no quintal Eu vou andar no quintal Você cai na piscina Não, não vou cair Não, não vou cair Não vou andar perto da piscina Eu vou do céu Por que você não vai dar a volta Na piscina E dar essas escadas? Você é doido, Léo? Eu já sei o que eu vou fazer Depois que você terminar Vou pôr a culpa Eu não sei que você quebrou o vaso Eu sei Eu tenho as provas Daquele vaso Não, mas eu vou dar uma voltinha E mano, já já Nós vamos poder fazer Todo mundo rolê Andando de moto Deixa eu dar uma volta Cadê a chave? Tá, a chave Ai, pisei Pisei no chão aqui Então calma aí É lógico que o Zão não tá voando A chave da minha motinha Pode, pode Já, já andei Não vou ser o primeiro não, né? Não, não O Renan uma vez Chegou um mouse pra mim Aí eu falei assim Nego, desce pra mim Não, é seu Você que tem que testar primeiro Pra quê? Vai cair Ai, meu Deus do céu Olha o cagado da câmera aqui Vai, o Renan vai ligar minha moto Você sabe ligar a moto, Renan? Eu acho que eu sei A primeira moto que eu pregui Foi uma 125 Eu nunca vi, mano É o Thiago colocando Ó Ó Vai Aí, ó Infligiu na areia Vai, costa Sem capacete não Sem capacete não Sem capacete não Sem capacete não Só que eu peguei no chão Praga dele Praga dele Tá, pega Olha o cagado Não é meu não Não é meu não Olha o Thiago, mano É feio coisa É feio coisa É feio coisa feia Sério mesmo Nossa, sujei tudo Ai, dó Cuidado eu machucar o seu negócio Já era a calça Pagou R$1.000 pra calça Nossa, sujou tudo Cuidado não machucou o neném Curtiu a moto? É R$150,00, mas tá na boinha Ela tá zero, mano Sabe o que eu tentei no dia que você ganhou? Hum A embreagem dela é molinha, mano É, molinha Isso é a coisa mais gostosa numa moto Você tem, né, Léo? Uma motinha pequenininha Só que você não tá usando muito, né? Não, é que... Eu já tô em Mahon Eu comprei a XJ Eu tenho uma moto igual a Ski Só que eu deixei com meu pai fazer os corres lá na loja É boa, hein, mano? Sabe o que eu quero fazer? Sabe o que eu quero fazer? Eu quero emprestar essa moto Sabe pra quem? Pra o amigo do Renan, mano Eu quero que ele peça Ele tá de férias agora Você já chama ele aqui Às vezes você quer dar uma voltinha nela Ele pediu pra dar uma volta na XJ nova do Léo É? Quase que eu deixei pro Renan ficar devendo uma pra mim Eu tô sem vídeo Fala, Léo, o que você ia falar? Mano, é que... Eu sei que uma moto dessa, mano Ela sem mancada Ela quebra um galho Pra pega, mano É, eu... Tipo assim, não é... Não é a questão de... A melhor moto do mundo, tá ligado? É a questão de você tá tirando a sua carteira agora Você tá tendo a sua primeira moto agora E você vai pegar a malícia do trânsito agora, tá ligado? Tipo assim, é a melhor moto do mundo, mano Fala pra você que eu já fiz o erro da minha vida A gente comprou uma Hornet pra minha primeira moto Eu sei como que é Você perdeu duas Hornet já? Não, uma só E a outra é... A outra, tipo, derrubaram, tá ligado? Ai, gente E aí que eu perdi E assim, o próximo vídeo você vai fazer com ela Coloquei retrovisores novos Não, tem que colocar o outro Porque, ó O retrovisor dela tá quebradinho Aqui, ó Tem que mudar a moto inteira A moto inteira mesmo Não, não precisa mudar a moto inteira não Não, não Algumas coisas eu vou ter que melhorar A moto Cadê o helicóptero? Ué Não pode dar isso na mão de criança Tá, né? Eu adorei essa moto Sabe por quê? Tem uns 10 anos de uso, né? Ela é de 2005, mano Ela tem... 14 anos 14 anos de moto Mano, tá zerinho aí Rapaz, é tempo, hein, mano Mas beleza Eu vou dar a minha primeira volta aqui no quintalzinho E deixa eu andar, tá? Tá, por favor Ah, deixa eu já que eu deixo Então, mano Já vamos pegar a moto Eu vou dar uma andadinha aqui pelo quintal Brincar um pouquinho E como eu falei Tem muita coisa pra gente fazer E eu quero sentar ali com o Thiago Que o Thiago que entende de moto Entende de espalhão aí Eu quero perguntar o que tem que mudar nela O que tá bom, o que tá ruim E é isso Vamos andar de moto agora Rapaziada Vou ligar a moto aqui Como eu ainda tô sem carteira Eu vou andar dentro de casa, né, mano? Aí, ligo de primeira Botei a primeirinha aqui Mano Eu tô... Eu ainda sei andar É um pouquinho de moto, tá ligado? Faltei aqui que eu não faço autoescola, mas Acho que eu ainda sei andar, né? Vamos pra cá Vamos ver isso aqui, ó Aqui tem descendo embalo Foi, 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 foi Passamos Passamos Acelerou Botei segundinho aqui, ó Só não pode cair na piscina Pelo amor de Deus Se eu cair na piscina eu tô lascado Ó, 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 ó Mano Passei no meio de tudo, véi Passei no meio de tudo No meio de tudo Vamos Eu não vou passar ali não Porque senão ali Tem perigo de eu cair Foi Maluco do céu Vamos tentar dar um driftzinho Ó, ó, ó Driftezinho, mano Driftezinho ali Ai, já Já arrebentei a grama Ai, meu Deus do céu Onde é que vai matar eu? Tchau, 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 tchau Mano Eu tenho que ir Que nem o Léo falou, mano Sem zoeira É bom Pegar uma moto pequena assim Pra começar a praticar Em vez de pegar uma moto grande Já logo de primeira, mano Que você vai acabar Se machucando, tá ligado? Tipo, o Léo O Léo, ele sofreu um acidente Com a gente dele E isso machucou ele Seguinte, mano Eu vou tentar Perdi ela no grau, mano Calma aí Vou tentar Vou tentar Só uma vezinha só Só pra tentar Deixa aqui no reto Ih, morreu Calma aí Vamos ligar de novo Ligou Opa Opa Ligou, acelerou Vamos, vamos tentar Ó, como que ela fica Ó como ela Olha, mano Ela quase pula É quase Ó Mano Acho que pro grau O bagulho vai ser rapidinho Ó Ó Olha, mano Ela chega a perder traseira, mano Tão Tão forte que ela chega a ficar, mano Pra Pra sair assim Ó, ó, ó Ela saiu um pouquinho só Só um pouquinho Só de frente Um pouquinho a coisa, mas saiu, mano Então vamos andar mais um pouquinho Vamos andar só mais um pouquinho Nossa, mano Eu quando tiver com a carteira nas mãos, mano Eu Acho que não vai ter um dia que eu não vou sair, mano De moto Foi, foi, foi Foi, passou, passou Passou por aqui Acelerou Foi, 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 foi Fizemos uma voltinha Fizemos uma voltinha Fizemos uma voltinha aqui, ó Voltinha, voltinha, voltinha Foi, foi, foi Acelerou, acelerou, acelerou Passou na voltinha de novo Foi, foi, foi Aqui, 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 ó Ó, ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Mano, essa moto aqui é muito forte, mano Ó, ó, ó Derrapada, derrapada Vamos parar ali Mano, que moto gostosa, velho Minha primeira moto Deus abençoou A gente conquistou Graças a Deus hoje a gente tem uma condição Meu pai e minha mãe conseguiu me dar A primeira motinha, né, mano Claro que ela tava na família gerações É gerações, gerações Mas agora é nossa, mano Temos muita coisa pra fazer com ela É, rapaziada, mano Sensação é maravilhosa Tem algo que é seu, tá ligado? É seu, mano Você pode fazer o que você quiser Claro que eu não vou infringir nenhuma lei Eu andei dentro de casa Num lugar seguro Com capacete Mano, e eu sou habilitado Infelizmente a carteira não está nas minhas mãos Está no correio ainda É, chegando no correio Eu já vou buscar no correio Não vou esperar nem eles entregar em casa Nossa, a motinha, mano Ai, eu tô tão feliz, mano Tão feliz Vocês não tem noção Eu vou ligar ela assim Deixa eu ver se tá no neutro Calma aí Vamos ver Se ela não tá no neutro Ó Opa Foi Neutrão Vamos tentar ligar ela assim Eu não sei se eu consigo, mano Vamos ver Se ela vai Ó Opa, a moto quase caiu Eita, nós voltamos com tudo Vai, ó Tá, assim não vai dar não Calma aí Vamos montar na moto primeiro Que é mais fácil, né, mano Montar na moto E ligar, ó De primeira De primeira, mano Aí ligar uma moto Ó Ah, moleque doido Deixar a moto aqui ligada Pra ela Ela consumir um pouco de bateria, mano Poder carregar E olha isso aqui, mano Olha o mato Eita, nós Rapaz do céu Ô, motinha linda do céu Rapaziada Nossa motinha tá aqui Graças a Deus Estamos conquistando muita coisa Eu já pensava em ter uma moto, mano Desde moleque Quando eu ia pra casa dos meninos Antes de eu morar Na nossa antiga casa Eu já tinha vontade de comprar uma moto Porque eu andava de ônibus Todo dia, mano Eu pegava dois ônibus pra ir Dois ônibus pra voltar Pra ir lá ajudar a gravar Gravar meus videozinhos E o que que eu pensei, galera? Naquela época Eu queria comprar uma moto Uma moto bambu Que, pra quem não sabe Moto bambu É moto sem documentação Sem nada A polícia pegou Prende a moto E, tipo, te libera Tá ligado? Não tem Não dá nada Mas eu pensei Como, mano? Eu conversei muito com meu pai Conversei com meu irmão E eles falaram que era um dinheiro perdido, mano Quieto, nego Por favor Porque se a polícia me pegasse No primeiro dia Sei lá, no primeiro mês Era um dinheiro que eu ia perder Mil reais, mano É dinheiro pra caramba, tá ligado? Então eu preferi não fazer isso E meu irmão Acabou me aconselhando A tirar a carteira Ele me deu a carteira de motoristas Pra mim A de carro e a de moto E graças a Deus Eu fiz tudo rapidinho Passei de primeira Não reprovei nada E tudo deu certo, mano Se eu tivesse comprado Uma motinha bambu, mano Eu estaria até hoje Andando, tipo, ilegal Tá ligado? Com medo de tudo Com medo de andar Perto de um lugar muito movimentado Por conta da polícia E tudo mais Mas hoje não Hoje eu tenho a minha moto Nossa motinha aqui Linda e maravilhosa Tenho carteira de motorista E, mano Sabe o que eu tenho mais? Dedicação Dedicação e tempo Porque a gente vai equipar essa moto Mano, a gente vai fazer A melhor moto pequena Do YouTube Porque o Léo tem uma Hornet E uma XJ O Renato tem uma Hornet E uma XJ O Thiago tem uma MT O Boquinha tem uma CB1000 Mano, todo mundo tem moto grande Só eu tô com a motinha pequena Então vamos forçar Essa motinha pequena Pra ela pegar 200 por hora E cilindrada pra lá E dozinho Mano, ela vai fazer tudo com essa moto Tudo, tudo Então eu só tenho a agradecer A todo mundo que tá aqui Que me acompanha Não esquece No Instagram, mano Eu tô postando várias fotinhas dela Eu e ela, mano Tipo, nós tá fazendo tudo, mano Então acompanha a gente aqui Vídeo todo dia aqui no canal Sem falha Foto no Instagram também Todo dia sem falha E é nóis Quero agradecer Meu pai, minha mãe Que me deu na moto Meu irmão Que me ajudou bastante Nessa jornada Minha irmã Minha namorada Meus amigos Vocês, os fãs Os inscritos Que adoram o canal Que ajuda com mensagens motivadoras Com vídeos motivadores, mano Eu adoro vocês, tá bom? Então deixa o dedo no like Senão o dedo do pé vai cair O dedo do pé cai E você não quer arriscar Que os dedos do seu pé caem Então deixa o seu like Fechou? Então valeu, galerinha Até a próxima Beijo no coração E fui Bye bye E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí